Música Esperamos num jogo difícil, um jogo com uma intensidade, um grau de dificuldade elevado. O Vitória está bem classificado, nós aqui em Braga é um jogo especial para nós. Temos que dar tudo o que temos dentro de campo porque somos os guerreiros do Minho e queremos vencer o derby do Minho. Nós estamos numa má fase, mas queremos ultrapassar já agora no derby de sábado, queremos ultrapassar esta fase menos positiva e restar às vitórias o mais depressa possível. Estes quatro jogos só pensamos em vencer, só queremos ganhar, como todos os jogos neste clube e queremos dar uma boa imagem, passar uma boa imagem deste clube. Vamos esperar certamente um adversário complicado. O Vitória tem uma excelente equipa, com uma maturidade acima da média para este escalão e isso reflete-se a prova que estão a conseguir fazer. Já os conhecemos bem, já será o quarto de fronte que vamos ter com esta equipa e, portanto, esperamos um adversário com qualidade, agressivo, intenso, maduro, mas como a equipa do Braga, com vontade de mostrar aquilo que não tem sido esta fase final, com vontade de estar de uma forma positiva no jogo, a disputar o jogo pelo jogo, independentemente de serem Guimarães, mas com muita vontade de provar a qualidade que temos vindo a demonstrar em jogo e que os voltados não têm vindo a acompanhar. Lá está, a falta de imaturidade que esta equipa tem por ser demasiado jovem, por ter demasiados atletas do primeiro ano, fazem com que aqui e ali a gente cometa alguns erros e os voltados não correspondam depois àquilo que os atletas vão fazendo em campo. E esta equipa do Vitória é, sim, de uma equipa madura, portanto, teremos que estar ao nosso maior nível, muito focados, muito concentrados, atentos a todos os promenores, muito focados naquilo que é a nossa tarefa individual para que depois num coletivo se consiga superar aquilo que é a equipa do Vitória.